O meu Iron Air já tá quase que perfeito. Eu tenho todos os acessórios, como dock, bateria externa, cabos. Ainda não encontrei uma película alternativa pra ele, testei a de Switch Lite, não rolou. Se você souber alguma, me conta aqui nos comentários. E eu tenho todos os emuladores instalados, configurados, organizados, tudo de Playstation, Xbox, Nintendo. E todos esses arquivos de emulação eu deixei fora da memória interna. Tá tudo num cartão microSD. Organizado numa pasta tem só os emuladores, noutra pasta tem só os arquivos de jogos. E lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br, se você clicar no menu Os Melhores Emuladores de PC, eu já tô organizando ali uma lista com links e uma breve descrição de cada emulador, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que tá chegando agora nesse mundo dos PCs portáteis. Seja com a Iron Air, seja com a YN Loki. E hoje eu tirei o dia pra caçar programas úteis e universais, que pode ajudar todo mundo a tirar melhor proveito do seu PC portátil, seja ele qual for. Uma coisa que eu ainda não achei uma solução definitiva é um debloating. Uma ferramenta pra limpar o Windows, tirar tudo que ele não precisa, pra deixar ele mais leve, mais rápido. Eu achei várias soluções, mas eu não cheguei na definitiva ainda. Se você tiver um script, uma ferramenta de debloating que você gosta muito, fala pra mim qual que é aqui nos comentários, por favor, pra eu adicionar nessa lista que eu comecei hoje, de programas recomendados pro iAnel Air e outros PCs portáteis. Por exemplo, esse papel de parede animado que você tá vendo aqui. Isso é um programa chamado Wallpaper & Gain. Ele custa R$ 9,99 dentro da Steam. E tem milhares de opções de wallpapers animados ali dentro, super fácil de usar. Eu também parei de usar o iA Space, que é um programa dedicado da iAnel pra controlar o console. E eu tenho usado o Handheld Companion no lugar. Ele me permite controlar o TDP acima ou abaixo dos limites que o programa da iAnel tem. E além de controlar muito mais fatores, ele me permite mudar o input dos controles. Originalmente, os controles do iAnel Air são reconhecidos como controle de Xbox. Mas com esse programa, eu consigo fazer o console reconhecer esses controles como se fossem de Playstation. O que me dá a habilidade de motion control, coisa que não tem nos controles do Xbox. Isso pode ser muito útil pra, por exemplo, emulação de 3DS. Em algumas situações, o movimento do console pode controlar o movimento da câmera. E melhorei o balanço do áudio com o FX Sound. Tudo isso é programa grátis, que você pode colocar aqui dentro. Eu uso também o MSE Afterburner, que em conjunto com o Riva Turner, ele mostra as estatísticas de performance aqui em cima da tela. Tem também o programa Play Night pra organizar seus programas e emuladores no front-end moderno. O objetivo dessa lista é facilitar a vida de quem tem um PC portátil Windows, ou quem sabe um PC gamer. Eu não quero colocar muitos itens aí dentro, só o essencial que seja fácil, intuitivo e de preferência grátis. Os links dessas listas que eu mencionei agora no vídeo estão aqui na descrição. Elas ainda estão sendo criadas. Então, se você quiser me ajudar, você pode, de repente, me dar sugestões aqui embaixo. Entrar em contato comigo no meu Discord, que tem link aqui na descrição. De repente, você prefere ajudar virando um membro aqui do canal. Me permite tirar um pouco da carga de fazer vídeo todo dia pra poder evoluir dentro do meu blog e deixar ele mais completo. Tem várias maneiras de me ajudar a aumentar essas listas. E além dessas listas que eu mencionei no vídeo, também tô produzindo outras. Por exemplo, onde encontrar texturas Full HD ou 4K pra emulação. Onde encontrar traduções impecáveis pros títulos mais populares. E por aí vai. Meu plano era já ter alguma dessas listas prontas pro vídeo de hoje, mas como eu ainda tô produzindo elas, eu decidi só fazer um rápido showcase aqui pra vocês. Eu espero que já ajude ou abra portas pra gente poder dialogar sobre isso. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto